Esse aí é o Caleb, um genuíno diesel na veia. Há dois anos, montou uma empresa especializada na limpeza e revitalização de catalisadores. É essa peça que diminui a emissão de poluentes e faz parte dos caminhões com a tecnologia Euro 5. De 2012 para cá, segundo a Anfávia, foram fabricados cerca de 780 mil caminhões com a tecnologia Euro 5 e Euro 6. São caminhões menos poluentes e que estão fazendo toda a diferença. Só que os caminhões antigos, fabricados antes de 2012, não perderam espaço. Continuam rodando o país afora. Juntando as duas frotas, são mais de 1 milhão e 300 mil veículos rodando pelas estradas por todo o Brasil. Boa parte pelas rodovias que cortam o interior paulista. Por isso, parceiro, é muito importante que para evitar a proliferação da poluição, que você sempre faça aquela revisão qualificada no cargueiro. E não esqueça de incluir o catalisador no seu checklist. Para quem não está entendendo nada do que estamos falando, vamos a uma aula rápida na Escolinha do Riquete. Euro 5 é um conjunto de normas pensadas para reduzir a emissão de poluentes nos motores movidos a diesel, como o do caminhão. O primeiro padrão europeu voltado à diminuição de poluentes surgiu em 1992. Tudo para deixá-los mais sustentáveis, causando menos impacto ao meio ambiente e à nossa saúde. São duas as tecnologias utilizadas no Euro 5. A EGR, que faz a recirculação do gás de escapamento. E a SCR, que usa um produto chamado Arla 32. Arla é a sigla de agente redutor líquido automotivo. Já o número 32 indica a concentração, com 32,5% de ureia em água desmineralizada. Por meio de uma reação química, a fumaça gerada pela queima do diesel, transforma o óxido de nitrogênio, que é poluente, apenas em nitrogênio. E depois disso, o resultado do processo é eliminado na atmosfera em forma de vapor. Caso o Arla acabe, o motor perde potência. E insistir na tocada trará danos sérios ao catalisador. Aí, meu amigo, será preciso encaminhar a peça a uma oficina especializada, como a do nosso amigo Caleb. Catalisador como esse aqui, de um caminhão essa pesado, quer dizer que, então, que dá para reparar? Dá para fazer a limpeza. Só se a cerâmica, caso esteja danificada. E a limpeza não é eficiente. Mas que dá jeito do catalisador, vai dar? Qualquer jeito nós damos. Ou fazemos a limpeza, ou substituímos as cerâmicas, se elas estiverem danificadas. Nós usamos um produto próprio, para limpar o Arla, para soltar. Que é um produto biodegradável, que não atinge a natureza. E água, né? Muita água. A solução é injetada a quatro bares de pressão. E realiza, no mínimo, 40 ciclos de limpeza. Cada ciclo dura, em média, 40 segundos. Emerson, em quem opera a máquina, conhece o equipamento em detalhes. É, pelo tom barrento da água, logo nos primeiros estágios, já deu para perceber que esse catalisador aí, ó, nunca foi limpo. Mas antes do processo final, dos 40 ciclos, a gente já começa a perceber que a água está saindo assim, ó, quase transparente. Sinal que o catalisador está a zero quilômetro, prontinho para rodar. Olha, se fizesse uma preventiva, ninguém ia ter problema de entupir o catalisador, né? Fazer uma limpeza preventiva, mesmo que ainda não esteja. Mas se tiver com uma quilometragem alta, quatro, cinco anos de uso, demorou. Mas nem sempre uma limpeza dá jeito, viu? Em casos como esse daí, ó, é preciso abrir a peça e a surpresa, muitas vezes, não é nada agradável. Isso aqui é uma cerâmica de catalisador que trabalhou com excesso de calor, porque ela estava obstruída. Ela derreteu internamente, virou tipo um cupim aqui. Isso aqui prejudica totalmente a passagem dos gases. E aí não tem filtragem nenhuma. Do jeito que está aqui, não passa nada, cara. Acabou entupindo, derreteu literalmente o negócio aí dentro, então. Esse aqui só trocando a cerâmica, por uma cerâmica nova. Isso daqui é tudo por conta de excesso de temperatura, Caleb? Excesso de temperatura, um ar lá indevido, uma série de fatores aí. Camarada, quem em vez de utilizar o diesel S10, bota um S500, pode causar isso aí também? Com certeza. Não vou dizer que causa tudo isso, mas vai encher a cerâmica de fuligem, de fumaça, que é pior ainda do que o próprio Arlec vai impregnando aqui dentro, né? Chega, por exemplo, que você mostrou que a parte do meio está toda queimada, né? Já pegou caso que de repente você tem toda essa parte aqui também da beirada, da parte mais beirando da externa também, na mesma condição ou não? Não, às vezes ele está tão queimado que ele solta pedaços assim. Não chega a derreter, mas queima, vira carvão. Posso pegar para ver? Com certeza. Gente, eu confesso para vocês que esse pedaço estava aqui na bancada, mas eu imaginei no primeiro momento que era o pessoal que de repente tinha separado um pedaço de carvão para arriscar, para poder fazer uma marcação. Quer dizer que dependendo da temperatura, acaba chegando, vira um verdadeiro pedaço de carvão então, hein? Vira em vários pedaços. Começa, põe na máquina para fazer a limpeza, ele começa a jogar pedaços da cerâmica para fora. Em vez de sair a peça inteira, sai tudo pedaço de carvão. Todo em pedaço. O processo de remanufatura é feito seguindo o gabarito original de cada catalisador ou filtro de partícula. As cerâmicas utilizadas obedecem ao padrão original de fábrica. Tem algum sinal aí que o caminhão dá, que ele fala com o motorista e fala, meu irmão, meu catalisador não está legal. Quais os principais indícios que a máquina passa para o motorista dizendo que o catalisador já está chegando no final da vida útil? Tem vários. Um deles é a perca de força do caminhão. Ele começa a pedir marcha, vai diminuindo marcha e perde a força. O outro não faz média no consumo de combustível. Começa a gastar muito combustível e não faz a média que o caminhão deveria fazer. E o terceiro que já aparece no painel. O painel acusa, tem lâmpada que acende, caminhões que dizem no painel substituir ou limpar o catalisador, alguma coisa semelhante. Quer dizer, vai falar alguma coisa para o motorista então, né? Vai. O motorista tem conhecimento, tem como saber. Esse camarada aqui é o Marcos. É ele que bota a prancheta embaixo do braço e vai conversar tanto com os caminhoneiros no pátio de posto, com o pessoal na transportadora também. Falando da importância, o pessoal está sempre de olho no catalisador do veículo. Marcão, é um trabalho fácil? Como é que é convencer aí o transportador, o caminhoneiro, que vale a pena fazer essa manutenção preventiva no catalisador do cargueiro? Na verdade, é um trabalho gratificante, porque a gente vê que o resultado é muito positivo. Então, por exemplo, o caminhão, ele não pode ficar parado. E quando você atende a uma necessidade de um caminhoneiro, de uma transportadora, que precisa colocar o caminhão para rodar, aquela necessidade é atendida e a gente fica muito feliz com isso. Hora daquele giro pelo pátio do posto. Saber se a turma do trecho está atenta a tudo isso. O arda, ele é importante, né? Por causa do meio ambiente, né? Ele não gera aquela fumaça preta nem nada, né? Então, tu tem que estar toda hora em cima dele, desde os bicos, tudo ali, injetor ali, dele ali, prestando muita atenção que se ele pega e estraga aquilo ali, o que acontece? O caminhão já começa a falhar, não vai, começa a estragar e o custo dele é alto pra caramba. Bom pra todos, né? Bom pra natureza, bom pra todo mundo estando com o arda e usando o S10 tudo direitinho, né? Ao adotar práticas simples como essa nos pesados do seu dia a dia, a turma do trecho preserva os seus veículos e contribuem para um futuro mais verde. Música Música Música